Há, digamos assim, um acordo mútuo entre política e milícia no Rio de Janeiro. Nós hoje vamos conversar com Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Segurança Pública. Ministro, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu começaria por lhe perguntar sobre o caso Marielle. O senhor, como ministro da Segurança, acompanhou boa parte das investigações, estamos aí completando um ano e oito meses da execução da vereadora do PSOL. O senhor ainda tem confiança de que vai chegar a bom termo nessa investigação? Vamos chegar a uma conclusão sobre executores e mandantes ou não? Bom, Josias, quanto mais distante, digamos, do crime, quanto mais distante do tempo, mais difícil é a sua elucidação. Então, esse período que você narrou ainda há pouco, ele é um fator a mais a complicar o esclarecimento do caso da Marielle, em relação aos executores, mas principalmente com relação aos mandantes. Eu tenho esperança, eu inclusive espero que ocorra a federalização, que foi algo que nós lutamos juntamente com a Procuradora-Geral da República e então a Dra. Raquel Dodd, longamente para que se desse. Mas, infelizmente, isso não foi possível até aqui. Olha, formalmente a Dra. Raquel Dodd só requereu ao STJ a federalização nos últimos dias da sua gestão. Demorou? Olha, sim e não. Se você olhar apenas pelo critério de tempo, demorou. Mas, no que diz respeito à vontade dela de fazer essa federalização, ela vem no primeiro dia. Eu estava com a Dra. Raquel Dodd no dia seguinte ao assassinato de Marielle e o motorista Anderson, no Rio de Janeiro, quando ela tomou a medida de realizar estudos para o deslocamento de competências, ou seja, a federalização. Isso foi rejeitado no Conselho Nacional do Ministério Público pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, alegando que isso feria a autonomia administrativa do Ministério Público e do Estado do Rio de Janeiro. Então, foi a primeira tentativa que foi barrada pelo Rio de Janeiro, através do seu Ministério Público. Houve uma segunda tentativa, essa ficou mais a meu cargo, quando, seis meses passados do assassinato da Marielle, eu então declarei que a Polícia Federal estaria pronta, não tinha resultado nenhum até então, eu era muito cobrado. Então, eu declarei, olha, nós estamos prontos para assumir esse caso, participar efetivamente desse caso. Inclusive, já temos equipes devidamente identificadas que viriam a se compor com a Polícia Federal do Rio de Janeiro para fazer a federalização. Novamente, isso foi rejeitado pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público. Inclusive, alegando que a Polícia Federal já participava. Não participava. Nós tínhamos qualquer informação, nós passávamos para a Polícia e o Ministério Público, mas nós não tínhamos informações deles para nós, não participavam de reuniões. Enfim, na verdade, nós não participávamos. E eu declarei isso publicamente. Depois vem uma outra etapa, que foi da investigação da investigação, com base nos depoimentos do Orlando Curicica, um miliciano, e também de uma outra testemunha, que não é possível revelar o nome porque ela está sob proteção, ficou claro de que poderia existir obstrução no esclarecimento do caso Marielle. Então, a doutora Raquel Dodd determina que a Polícia Federal assuma a investigação da investigação, que imediatamente eu determinei a Polícia Federal acontecer. E, por fim, quando ela já, no fim do seu mandato, ela pede os autos à Polícia Civil, sob a investigação que lá estava acontecendo, o Ministério Público nega, exatamente, que esses autos sejam passados para Brasília. Ela, então, tem que recorrer ao STJ para que tenha acesso a esses autos. O STJ determina que tenha acesso, segue-se uma batalha para obter esses autos, para trazê-los para Brasília, e isso faz com que ela só possa entrar com o pedido do deslocamento de competência, chamada federalização, no último dia do seu mandato. Então, foi uma epopeia que dura todo esse tempo para se conseguir fazer com que, se tivesse condições de solicitar o STJ, como manda a Emenda Constitucional 45, o deslocamento de competência. Isso foi o que se passou. Ora, o senhor hoje, à luz de tudo o que ocorreu, à luz de tudo o que observou, diria que a Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do Rio de Janeiro, eles não têm condições de elucidar esse crime, não? Eu acho que eu não diria isso. Eu diria que, efetivamente, pelos dados, pelas informações, pelos depoimentos, havia, existiam interesses que buscavam obstruir essa investigação e contavam com, segundo a própria doutora Raquel Dodge, colocou no pedido do IDC, agentes públicos, inclusive da área de segurança, que participavam dessa obstrução. Daí fazer, se necessário, a federalização, para poder chegar aos mandantes e também aos executores do assassinato de Marielle Anderson. Isso aí, para nós, era muitíssimo claro que a Polícia, o Ministério Público, em que pese os esforços de alguns, contavam de outra parte com outros que jogavam na obstrução e na não elucidação do crime da Marielle e do Anderson. Agora, objetivamente, a Polícia Civil do Rio prendeu lá dois milicianos, Rony Lessa e Elcio Queiroz, e atribui a eles a execução do crime. A doutora Raquel, na petição ao STJ, ela menciona outras possibilidades de executores e atribui a um político chamado Domingos Brasão, a ordem para que a execução de Marielle e do motorista fosse levada a efeito. O senhor acha que, com tantas informações, a polícia atribuindo a dois ex-milicianos, a doutora Raquel levantando outras possibilidades, nesse emaranhado nós vamos chegar a uma conclusão definitiva? Bom dia, Josias, me permita fazer um recuo para a gente iluminar essa cena e eu vou responder a sua pergunta. O Rio de Janeiro convive hoje com a seguinte situação. 830 comunidades, num total de um milhão e meio de cariocas, vivem sobre o regime e o controle das milícias, do crime organizado e do tráfico de drogas. Isso quer dizer que esse um milhão e meio de pessoas, eles não têm direitos e garantias condicionais, por exemplo, porque o que vige é a lei do crime organizado e das milícias. Quem tem o controle do território, como é o caso deles, dessas comunidades, tem o controle do voto. Quem controla o voto elege os seus representantes. Então, hoje, infelizmente, a milícia, o crime organizado, tem uma bancada dentro do parlamento, dentro da Alerje, dentro da Câmara e mesmo representação a nível federal. A partir daí, você sabe que no Brasil nós temos o presidencialismo de coalizão, aonde as maiorias parlamentares são feitas depois da eleição. E isso implica em que se faça exatamente uma distribuição de cargos. Para você fazer a maioria, você tem que entregar cargos no poder executivo. Então, chegamos ao coração das trevas. Eles têm o controle do território, controle do voto, elege a sua bancada e a sua bancada vai indicar pessoas para ocuparem cargos públicos, inclusive na área de segurança. Daí ocorre que você passa a ter uma aliança entre setores políticos do Rio de Janeiro e setores, e melhor, e milícias no Rio de Janeiro. Ou seja, há uma imbricação, há uma, digamos assim, um acordo mútuo entre política e milícia no Rio de Janeiro. Evidentemente que não toda política, muito pelo contrário. Mas só é possível você constatar o crescimento da milícia, como não existe em nenhum outro lugar do país, no Rio de Janeiro, com cobertura política. Então, essas 830 comunidades, esse 1 milhão e 500 que vivem aí sequestrados pela milícia e o crime organizado, isso só foi possível com a cobertura política. E essa cobertura política, ela se espraia pelos outros órgãos no Rio de Janeiro, gerando aquilo que eu chamo de metástase. Então, o fato é que a doutora Raquel, com base nisso e nas informações colhidas pela Polícia Federal, ela faz então essa denúncia. Ela tem a base dela, ela tem a análise dela, que eu não cheguei a acessar, já não era mais ministro. Mas, de fato, é algo que precisa ser investigado. E a melhor forma de fazê-lo é através da federalização. Como o senhor recebeu a notícia de que, no dia do crime, um dos acusados, Elcio Queiroz, vai a um condomínio para visitar o outro acusado, Rony Lessa. Nesse condomínio, o porteiro registra, no livro de entrada, a casa número 58, que é a casa do presidente da República, Jair Bolsonaro, como se o suspeito fosse a casa do presidente. E em dois depoimentos à polícia, esse porteiro diz ter recebido a autorização de um suposto senhor Jair para que entrasse no condomínio. Depois se verificou que o presidente Jair Bolsonaro, naquele dia, estava em Brasília. Este porteiro, na cena da investigação de Marielle, é um complicador? Como recebeu essa notícia? Recebi a notícia, como você disse, isso é um complicador. Porque todo o processo passa a ser atravessado, está certo? Por outros aspectos, no caso aí, efetivamente políticos, e grande impacto, o que só tende a dificultar todo o processo de esclarecimento daquilo que se passou. Então, o que eu espero é que, de fato, se tenha, vamos dizer assim, um depoimento terminativo, um depoimento que venha a, digamos assim, limpar essas questões que foram aí levantadas por parte do porteiro. Isso tem que efetivamente existir. Mas veja, levou-se alguns meses para fazer, para que se tivesse a perícia do que aconteceu na portaria nesse dia. E isso é um indício a mais de que nós temos problemas nesse processo que é comandado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil. Em que pese esforços, em que pese, inclusive, resultados como de apresentação de milicianos que deveriam, ou em princípio, ser responsáveis pelo assassinato da Marielle. Mas, sem sombra de dúvida, recebi isso com preocupação, porque é um fator a mais a complicar a elucidação do assassinato de Marielle Anderson. O fato de o presidente ser vizinho de um miliciano suspeito de executar a Marielle. O filho do presidente, Flávio Bolsonaro, homenageou milicianos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um ex-assessor do filho do presidente, o senhor Queiroz, Fabrício Queiroz, também tem vínculos com milicianos. A mulher de um miliciano famoso no Rio foi empregada no gabinete. Esse cenário, o senhor inclui este cenário na sua observação de que hoje há uma imbricação entre política e milícias no Rio de Janeiro? Veja bem, o cenário existe. Isso, sem sombra de dúvida, está dado. Não tem a menor sombra de dúvida. E o presidente Bolsonaro, ele exercia, eu fui colega dele durante mais de uma década no Congresso Nacional, especificamente na Câmara. Ele atuava em defesa dos interesses do nicho, vamos dizer assim, que ele tinha política eleitoral. No caso, eram as polícias e militares. Então, daí não é possível você deduzir uma implicação do presidente no seu gabinete, ou seja o que for. Porque isso ele tinha desde antes e isso era exatamente a base eleitoral dele. Agora, como tudo, a gente tem que procurar efetivamente fazer e levar essa investigação a bom termo. E é por isso que eu defendo a federalização desde o dia seguinte ao assassinato de Marielle e Anderson. Porque eu entendo, e já disse isso mais de uma vez, que no Rio de Janeiro a milícia, o crime organizado, capturou órgãos ou parte de órgãos dentro, capturou e tem algum controle ou o controle de fato desses órgãos. Então, dentro do Rio de Janeiro, a ambiente, essa situação que eu aqui descrevi, não favorece aqui um crime como esse. E existindo alianças entre políticos e milícias, ele vem a ser devidamente e definitivamente esclarecido. Acha que sem a federalização esse crime pode ficar sem elucidação? Eu não posso responder, Josias, terminativamente. Mas acho muito difícil por tudo que transcorreu até aqui, por tudo que houve até aqui. Ainda ontem, o UOL noticiava que uma gravação feita pela equipe do delegado Almada, que era o responsável pela investigação, pela investigação, flagrou um diálogo entre siciliano vereador e um miliciano, onde esse miliciano aponta que o ex-chefe da Polícia Civil teria recebido, não sabemos se sim ou se não, dinheiro para obstruir o processo de investigação. Então, esse é um processo eivado, está certo, de dúvidas, de questionamentos e é importante dizer também, é muito tempo decorrido do assassinato até agora, sem que você consiga chegar efetivamente aos mandantes dessa questão. Como você disse, já vai um ano e oito meses, aproximadamente, tempo mais do que suficiente em que pese a complexidade dessa questão para ser elucidado. E não por acaso, a doutora Raquel Dodd entendeu, a partir dos depoimentos colhidos, de que teríamos que fazer uma investigação da investigação. Isso é muito sério, porque existiam indícios colhidos de que, de fato, existiria uma obstrução praticada por agentes públicos. E por isso mesmo é que eu acredito que a federalização se fez e se faz necessária. Receia que esse porteiro que agora surgiu na investigação seja um personagem plantado para dificultar a investigação ou não? Infelizmente, só através da tardia perícia que está se fazendo do sistema de gravação lá do condomínio, de um depoimento definitivo, conclusivo, que venha a ser de conhecimento após levantado o sigilo de todos, desse porteiro e de outras informações. Mas é que será possível responder isso, Josias. Por enquanto, a gente não tem como responder. Mas uma coisa a gente percebe, que as dúvidas vão se acumulando, vão crescendo, vão crescendo, sem que você chegue a uma solução definitiva desse caso. De zero a dez, ministro, que percentual o senhor atribuiria, ou que nota o senhor atribuiria a essa investigação e a chance de se concluir? Eu queria ter uma noção do seu grau de otimismo ou pessimismo em relação a esse caso e a possibilidade de... Na melhor das hipóteses, uma nota sim. Na melhor das hipóteses. Sendo otimista. Eu diria que nós temos a continuar do jeito que está. Eu acho que nota 5, talvez até aqui, apelando para o otimismo e o desejo de ver resolvido essa questão. A investigação da investigação que a Polícia Federal realizou também não elucidou, também não trouxe elementos, trouxe mais suspeitas e tal, mas de onde vem o seu otimismo de que a Polícia Federal poderia elucidar esse caso? A investigação da investigação não podia entrar exatamente no caso de quem executou e queimadou Marielle. Não poderia, está certo? Ela tem um objetivo definido. Caberia a ela perquerir, investigar se existia obstrução e, se existindo obstrução, quem a fazia. E isso ela chegou a bom termo. Eu acho que ela apontou claramente a existência da obstrução, o fato de que um delegado da Polícia Federal, juntamente com uma testemunha, tentou desviar totalmente a questão do curso das investigações, está certo? Lá dentro existente e outras questões mais como essa que eu referi ainda há pouco à notícia do UOL a respeito de uma propina que teria, segundo um miliciano em conversa com o vereador siciliano, sido dado a então chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Coisas que evidentemente precisam ser comprovadas. Mas eu acredito que sim, ela chegou a bom termo e possibilitou aquilo que era de fato o que se buscava, sobretudo, está certo? Diante da obstrução, a federalização. O requerimento, a federalização, que se encontra nas mãos da ministra Laurita Vaz, que eu espero ainda em 2019 venha a exarar uma decisão. E a minha torcida é que seja pela federalização deste caso. Caso contrário, eu acho muito difícil que se chegue aos mandantes do caso do crime da Marielle e do Anderson. Houve mudança no governo do Rio de Janeiro, houve mudança no governo federal. O senhor avalia que este quadro, que o senhor traça como um quadro de metástase a contaminar o poder político e o poder policial no Rio de Janeiro, houve alteração nesse quadro? Eu não tenho informação, Josias, sobre isso. Mas o que eu tenho dito é que quando se dá à polícia a licença para matar, como parece ser a política de segurança no Rio de Janeiro, não apenas isso, mas essa licença para matar, você corrompe a polícia. Você corrompe primeiro moralmente e depois eticamente. O senhor fala da política do tiro na cabecinha do governador... Dessas coisas do tipo que vamos enfrentar, vamos matar e tal, etc. Eu não desconheço a realidade da violência no Rio de Janeiro. Mas o que eu chamo a atenção é que se a polícia recebe uma licença para matar, ela vai negociar quem vai viver e quem não vai viver. Porque quem tem meios efetivamente vai procurar se blindar. E isso passa por buscar negociações com a polícia. Quem não tem isso vai morrer. E aqueles que aplaudem essa política, eu quero só lembrar que isto leva a que você tenha não uma maior distância, mas uma maior proximidade entre polícia e milícia. Porque polícia não tem, não pode ter legalmente nenhuma autorização para dizer quem vai viver e quem vai morrer. Então, essa coisa da licença para matar, ela, na verdade, mata, é um ideal de polícia. Uma polícia que exerça a força proporcional, uma polícia que guarde a população, que defenda a população, que proteja a população e não uma polícia que, a exemplo de uma milícia, passa a ter licença para matar. Exemplo disso, boa parte dessas mortes que nós tivemos em comunidades dos chamados bandidos, nenhum deles era líder de facção criminosa, nenhum deles era líder de milícia, nenhum deles era líder de crime organizado. Então, o meu alerta é este, polícia não convive com duas coisas, aliás, nenhuma força armada, com corrupção e com política. corrupção, por óbvio, porque destrói disciplina, destrói hierarquia. A política também faz o mesmo. Se alguém é promovido, não por mérito, dentro de uma força armada, mas por indicação política, você está destruindo a base sobre a qual se erige essa força armada. Então, tem muitas outras coisas para mudar e melhorar, mas corrupção e política, de forma alguma, podem conviver com a força armada, com a polícia ou mesmo com militares. Esses aí não tem, isso não acontece com os militares brasileiros, está certo? Isso realmente eu passei por lá e sei que não existe. Eu lhe dou um exemplo. Eu devo ter tido, durante os quase dois anos que eu fiquei à frente dos militares, alguma coisa como umas 15, 16 reuniões de Estado maior para promoção nas três forças. Nunca, nunca, nem por sonho me chegou um pedido, por exemplo, para promover fulano, beltrano ou sicano, o que quer dizer da igidez das nossas forças vis-a-viso político, o que é ótimo. O que deveria acontecer também no âmbito policial. Houve uma queda expressiva no número de assassinatos no Brasil. O presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro se auto-atribuem méritos nessa queda nos índices de criminalidade e acham que o governo federal tem um papel nisso. O senhor foi ministro até o final de 2018, ministro da Segurança Pública. O governo federal tem um papel nisso ou não? Qual é o papel do governo federal na queda do índice de criminalidade? A primeira observação que eu faço é que os índices de queda de criminalidade, muito bem-vindos, eles começaram ainda no governo anterior, no tempo que eu era ministro e o presidente Temer presidia o país. Ali, em torno de maio, junho, ali começou a queda efetiva. A segunda observação que eu faço é que segurança pública no Brasil, está certo? É responsabilidade, sobretudo, principalmente, majoritariamente, dos Estados. A Constituição de 88, no seu artigo 144, ela deixa claro que a responsabilidade na área da segurança pública do governo federal se dá pela Polícia Federal, que cuida de determinados tipos de crimes, contrabando, droga, a questão de atos terroristas e crimes contra a União, por exemplo, o que é um pedaço, uma fatia pequena daquilo que nós poderíamos, eu diria até forçando um pouco termo, chamar de segurança pública. E também na fiscalização de 70 mil quilômetros de estradas federais a cargo da Polícia Federal. Fora disso, não tem nenhuma atribuição. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no seu último anuário, nos revela que 85% dos custos da segurança pública são arcados pelos Estados. Então, se houve esta mudança que começou lá atrás e continua, o que é ótimo, ela é, sobretudo, devida aos governos estaduais, aos governos estaduais. O governo federal não dispõe de instrumentos, inclusive constitucionais, está certo, para fazer conta disso. Evidentemente que existem outros fatores. Eu acho, antes de concluir, eu acho que os governadores, à vista de que a segurança pública era um fator decisivo nas eleições, eles fizeram um grande esforço. Cito dois casos, Pernambuco, que começou com um programa extremamente exitoso do governador Eduardo Campos, o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida entrou num processo de perda de vitalidade, mas o governador, às vésperas da eleição, retomou, investiu, colocou mais efetivo e Pernambuco teve um belíssimo resultado em termos de redução. Governador Paulo Câmara. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o governador Camilo, no Ceará, que enfrentou imensas dificuldades, fez investimento, manteve a sua política e reverteu a curva. Mas isso são os governadores especificamente. É claro que ajuda, por exemplo, o fato de que você teve centros de inteligência que foram criados país afora durante os grandes eventos, Copa do Mundo, Jornada da Juventude, de Olimpíadas, houve uma melhor integração. Ajuda também o fato de que conseguiu se debelar aquela crise entre facções de 2017, aqueles massacres no Anísio, Jobim, lá em Manaus, no Alcaçuz, aqui no Rio Grande do Norte. Isso também ajudou a reduzir, porque a violência não acontecia só lá dentro, acontecia lá fora. Tem até os que dizem o fator demográfico, porque a violência, infelizmente, ela é muito mais incidente na juventude, de 15 a 24 anos. E o fato de que, demograficamente, nós estamos ficando mais velhos e tendo menos jovens nessa idade também ajuda. Tudo bem. E nós também ajudamos isso, fazendo mais de 10 operações nacionais com todas as polícias, feminicídio, pedofilia, homicídio. Tudo bem, ajudamos. Mas o fator, para mim, é inconteste da redução disso estar nos governos estaduais. Sem a menor sombra de dúvida, no seu esforço. Ora, então, ministro, pelo que o senhor está dizendo, o senhor fala de um arrefecimento na briga entre as facções, fala na atuação dos governadores estaduais, fala em fatores demográficos. Então, quando o governo federal reivindica méritos sobre essa queda nos índices de criminalidade, sobretudo o ministro Sérgio Moro, há uma desonestidade intelectual nisso, não? Veja, eu acho que o Sérgio Moro tem lá seus méritos. Por exemplo, pegou a liderança do PCC e transferiu lá de presidente prudente, em São Paulo, para presídios federais muito mais seguros. Isso são méritos. Iniciou um programa piloto, mas esse tem, sei lá, dois meses, mais ou menos, que começou. Tem lá os seus méritos. Não estou aqui para desconhecê-los. Mas, ao meu juízo e entendimento, não tem como não ser os Estados. Eu repito, tá certo? Eu repito. Não tem como. Por quê? Porque constitucionalmente são eles os responsáveis. É a polícia civil e a polícia militar que cuidam dos crimes. Violência, latrocínio, assassinato, tudo isso que está aí. São eles que contam, não é? E em que pese, por exemplo, nós termos criado o SUS, Sistema Único de Segurança Pública, tá certo? Temos colocado dinheiro das loterias para o combate ao crime. Termos criado o Pró-Segurança com o BNDES, com 40 bilhões e tal. Mas eram programas que estavam, eram programas fundamentais, estruturantes, mas que iniciavam a sua caminhada. Então, eu não posso dizer, olha, fomos nós. Não, eu não diria isso, tá certo? Pode ser que o ministro tenha lá as suas razões e os seus motivos. E até compreensível que diga, olha, nós temos essa queda. Mas, de fato, de fato, e isso não apenas sou eu que digo. São especialistas, estudiosos, de que os governos estaduais são grandes responsáveis. Até porque foi uma surpresa. Vamos falar francamente? Foi uma surpresa essa queda. Ninguém esperava. Foi uma enorme surpresa. Foi todo mundo correr atrás para procurar ver efetivamente como isso se deu. E eu não tenho qualquer dúvida que o fator preponderante para isso, né? Eu diria assim, o fator decisivo para essa queda foi os governos estaduais próximos das eleições estaduais, que eles sabiam que seriam julgados, dentre outros fatores, mas preferencialmente pela sua resposta à segurança pela queda da violência. Se o senhor continuasse no Ministério, fosse hoje, hipoteticamente, ministro da Segurança, o senhor teria coragem de dizer, olha, somos nós os responsáveis pela queda nos índices de crime na queda? Bom, eu efetivamente celebraria, registraria e celebraria a queda, tá certo? Procuraria dizer que, enfim, demos uma contribuição. Mas essa contribuição, ela é secundária e para mim, sem a menor sombra de dúvida, repito, a responsabilidade por isso são dos governos estaduais. Então, eu não chamaria para mim essa responsabilidade, embora entenda que, e eu também o faria, celebraria, tá certo? Registraria e procuraria de todas as formas ajudar os governos estaduais para que essa queda fosse sustentável. Porque mesmo com a queda que nós tivemos, que é excepcional, sem sombra de dúvida, nós temos, para você ter uma ideia, nós temos algo como 2% da população mundial, mais 11% dos crimes cometidos globalmente. Então, isso dá uma ideia de quão nós somos violentos e quão nós temos uma epidemia, por assim dizer, em termos de assassinatos e de homicídios. Então, há tudo que comemorar. Mas, sem sombra de dúvida, há que se atribuir a principal responsabilidade aos Estados, indubitavelmente. O senhor acha que esses índices, eles estão consolidados? Essa queda tende a se perenizar no tempo ou nós podemos ter um recuo? Não, não é consolidado. Não é consolidado porque você não sabe até onde vai o elástico orçamentário e o esforço a ser feito pelos Estados, tá certo? Os Estados têm três, por assim dizer, grandes centros de custos e estão relacionados à saúde, educação e à segurança. São setores sociais que têm um custo muito elevado. E, como nós sabemos, os Estados vivem uma situação de precariedade fiscal muito grande. Então, esse esforço, eu espero que ele continue e acho que o governo federal deve, de todas as maneiras, procurar contribuir, tá certo? Com isso. Mas eu não posso dizer, não tenho base para dizer que eles estão consolidados e são irreversíveis. Torço, tá certo? Que continue. Precisamos ainda, que ainda é elevadíssimo, mas não, não... Como não foi uma coisa planejada, Josias, isso não foi uma coisa planejada, isso não foi uma coisa, assim, que você estabeleceu metas em que você estabeleceu, alocou recursos, suficiente, tem recursos, claro, e novos recursos foram colocados, mas isso, de fato, se tivesse isso anteriormente, se tivéssemos condições, o SUSP já existisse anteriormente, agora não, tem o SUSP. Você pode colaborar muito na Constituição, porque, para você ter uma ideia, o Brasil nunca teve, constitucionalmente, nunca houve responsabilidade do governo central com segurança pública. Desde a primeira carta de 1824 até a sétima e última de 1988, nunca, nunca, eu estudei essas cartas. A União teve responsabilidade com segurança pública, elas sempre foram antigamente das províncias, hoje, do Estado, o que só reforça a minha conclusão de que essa queda se deve, sobretudo, aos Estados. Isso, o senhor comandou o Ministério da Defesa, no governo de Michel Temer, conhece profundamente o meio militar, mantém contatos ainda com os militares. No governo de Jair Bolsonaro, os militares foram guindados a postos de relevo na administração pública, postos normalmente atribuídos a civis. E seis generais já foram desalojados desses postos, foram exonerados. A seu juízo, a incorporação de oficiais das Forças Armadas, impostos de relevo na administração pública, isso faz bem às Forças Armadas ou isso é ruim para as Forças Armadas? E como acha que funciona a forma como o Bolsonaro tem tratado os oficiais que ele alocou no governo federal? Bom, primeiro, o presidente Bolsonaro, ele era muito focado na sua atuação parlamentar e nas suas articulações, junto a militares e polícias. Então, que ele recorresse a militares para compor o seu ministério, nenhuma novidade, porque era ali, afinal, aonde ele tinha, digamos assim, maior amplitude de articulação e conhecimento. No que diz respeito à utilização de militares da reserva, a exceção, talvez, especificamente do secretário de governo, ou secretaria-geral da presidência, que é o general Ramos. O general Luiz Eduardo Ramos, que hoje cuida da coordenação política também. Todos os demais que foram para lá, eles eram da reserva. A percepção que existe é de que esses generais, eles se tornam membros políticos do governo, eles foram militares, evidentemente, e todos tiveram a boa formação que os oficiais no Brasil hoje têm. A profissionalismo é a boa formação. E eles, de fato, têm condições de atender aos requerimentos, está certo? E demandas de quem está gerindo o executivo. Então, nesse sentido, é bom que eles estejam lá. A possibilidade, o risco que existia era de que isso levasse, por exemplo, a algum envolvimento da instituição Forças Armadas ou dos da ativa. E isso efetivamente não aconteceu. Pelo contrário, nós estamos vendo aí o comportamento absolutamente profissional, equilibrado e distante que nós temos dos comandantes militares de qualquer, vamos dizer assim, politização das forças ou dissuação. Então, eu vejo que, de fato, as coisas caminharam, eu diria, a contento, no que diz respeito às instituições. No que diz respeito ao tratamento, bom, aí é muito o estilo do presidente, não é certo? E isso só revela, e é evidente que ninguém está aqui defendendo demissão de general, de oficial, não é isso. Mas isso só revela que, de fato, isso não afeta a instituição militar, quer dizer, não cria amostras, não cria, enfim, resistências, e que, de outra parte, aqueles que lá estão sabem que estão num posto político. E, como posto político, eles são demissíveis a lutam, não é certo? Então, nesse sentido, é o entendimento que eu tenho. O presidente teria que recorrer, efetivamente, para compor a sua equipe ministerial, os militares, porque, afinal, era esse o nicho de todo o trabalho político dele. Foi feito, claramente, uma dissociação entre militares que vão, são da reserva e exercem cargos políticos e aqueles da ativa e as instituições. Portanto, eu acredito que as coisas estão ocorrendo normalmente, sob esse aspecto. Ministro, muito obrigado pela nossa conversa, muito obrigado por ter nos atendido e até uma próxima. Eu sou que agradeço os dias. Tchau, tchau.